Oi pessoal, estou muito feliz, atingimos 10 mil seguidores no canal, muito obrigado, curta meus vídeos e olha, estou aqui no Jardim Botânico com essa bela quaresmeira atrás, ela está florida para comemorar os 10k de seguidores Olha o macaquinho, o macaquinho apareceu, tem coisa, o que você quer me mostrar macaquinho? Eu vou te seguir, tem que me mostrar coisa interessante, isso é um fruto, um fruto predado, vem de qual árvore? Vai me levar até lá macaquinho? O que é isso no chão? Que tapete rosa lindo macaquinho Macaquinho fica muito feliz, olha aqui a leia maravilhosa, cheia de árvores Que árvores são essas? Eu estou reconhecendo, essas árvores tem o nome científico de Cisígio malacense que pertence à família Mirtace, conhecido popularmente como jambo, jambeiro ou jambo vermelho Essas árvores são ricas em fenólicos simples, catequinas, antocianinas e flavonoides e terpenoides que possuem propriedades antioxidantes, antitumoral e hipoglicemiante Vamos ver as flores em detalhes Os estigmas e estames rosas dessa planta caem no chão E colorem o chão com essa linda cor rosa que vocês viram Vamos ver de novo, quem gostou dá like e me segue no canal Vamos ver o que vocês viram